E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já se inscreva-se também, já deixe seu like, deixe seu like para fortalecer o nosso canal e também já ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Então galera, confira a programação de lives para hoje, hoje sexta-feira dia 17 de setembro de 2021, se faltou alguma live você pode escrever aí nos comentários e também não esqueça de me seguir lá na página do Facebook, joinha o Divulgações Oficial e também no Instagram. Então galera, sem mais uma ações, confira agora as lives de hoje e a partir das 11h30 vai rolar uma Super Live de lançamento, lançamento do Japãozinho também, Lucas Boquinha galera lá no Instagram, da sua música Super Live de lançamento às 11h30 e às 17h rola Super Live da Rolê Oeste FM com Daniel Vieira. No Youtube galera, não esqueça que eu vou deixar o link das lives aqui na descrição, confira a próxima em seguida e também rola Super Live Noitada com o DJ Márcio Fernandes a partir das 19h no Youtube. DJ Márcio Fernandes, confira a próxima em seguida e às 19h30 vai rolar uma Super Live Live de DVD com o Agostinho e Forró das Trilhas. Agostinho e amigos galera, uma Super Live na Roça e Amigos às 19h30 no Youtube, vou deixar o link da live oficial aqui na descrição. E também galera, sextão vamos curtir também a Super Live com o Ediune Oliveira e a Leilani, a partir das 20h no Youtube, uma Super Live com o Ediune Oliveira e a Leilani. E também galera, você não pode perder neste sábado, neste sábado vai rolar uma Super Live com Wesley Safadão e a participação especial do Tirulipa. Bom, confirmado galera, a Super Live do Safadão neste sábado dia 18. Ativa aí o lembreto para você curtir a Super Live do Wesley Safadão neste sábado. Então essas são as principais lives de hoje, hoje sexta-feira dia 17 de setembro de 2021. Se faltou alguma live você pode escrever aí nos comentários com o nome do artista aqui para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho